Olá, pessoal! Seja bem-vindos aqui no Cantinho da Gê. Hoje eu vim trazer mais uma dica maravilhosa pra vocês. Um pequeno almoço, pessoal. Um almoço incrível mesmo. Rápido, simples, pra você tá fazendo aí que você chega com pressa aí na sua casa. Né? Serve para o café da manhã também, tá? Tanto o almoço como o café da manhã. Um café da manhã bem reforçado. Então, você vai precisar de dois ovos. Você vai precisar de cebolinha, né? Vou colocar também um coentro. Você vai precisar de uma pitada de sal, né? Aqui nos ovos. Agora você vem com o seu cheiro verde. Dá uma pequena misturada. Você vai precisar também de um tomate. Agora, pessoal, com o fogo baixo, vou abaixar aqui, você vai vir com um pouco de manteiga. Agora, você vai vir com o ovo, né? Agora, você vai vir com a massa de panqueca, tá? Eu já ensinei aqui no canal. Você vai fazer isso e vai esperar um pouco. Eu ensinei aqui no canal, pessoal. No final do vídeo, eu vou deixar aqui em cima. Aqui ou aqui, não sei. Pra você estar dando uma conferidinha nessa massa de panqueca, gente. Ela é muito boa, muito macia, fofa, sabe? Muito gostosa mesmo. Pra você estar fazendo as suas receitinhas, tá? Agora, aqui, você vai vir com um pouco de mussarela picada. Hum, que cheiro maravilhoso, gente. Isso aqui é bom demais, hein? Agora, aqui, eu vou vir com as folhas de rúcula, tá? Rúcula, se você tiver espinafre, qualquer outra folha que você preferir, você pode estar colocando, tá? Agora, aqui, eu vou vir com o tomate. É um almoço e tanto, não é? Aqui, ó, é manjericão. Vou dar uma peticadinha dela assim, ó. Vou colocar, dá aquele sabor maravilhoso. E agora, eu vou vir com mais mussarela. E vou colocar mais um pedacinho de mussarela aqui, pra ficar mais recheada ainda. Começa a injeitar aqui, mas é isso aqui. Mais um pouquinho aqui de... de margarina ou manteiga, né? Agora, eu vou virar. Agora, aqui, eu vou dar uma tampadinha, pra ela dar uma derretida melhor na mussarela. Coisa rápida. Vou colocar aqui agora no prato. Olha só que delícia. vou fazer mais um. Vou fazer tudo do mesmo jeito, tá, pessoal? É o mesmo processo, tá? Aí, no final do vídeo, eu mostro pra vocês, tá? Também vai ser do mesmo jeito do outro. Se você quiser fazer outro tipo de recheio, pra o outro, você pode fazer, tá? Você faz dois. Olha só que maravilha. E se você quiser cortar aqui, você corta. Eu não vou cortar porque vamos em quatro. E agora, pessoal, só você fazer um suquinho natural, né? pra completar a nossa felicidade. Olha só, gente, que maravilha. Veja. Ó. Olha só. Hum. 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 Hum, hum, hum. Com bom demais. Seu almoço, sua janta, ou seu café da manhã, ou da tarde, que você preferir. Tá prontinho. É só saborear e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse almoço delicioso, desse prato gostoso, gente. Muito bom mesmo. Olha só. Espero que você tenha gostado. Um abraço pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Maravilhoso. Olha só. Hum, hum, hum. Bom demais. MPH. Maravilhoso. Tchau, tchau.